Olá, boa tarde, está começando a LEP TV primeira edição de hoje, quarta-feira, dia cinco de fevereiro de dois mil e vinte. O certificado internacional de vacina ou profilaxia é um documento que comprova a vacinação contra doenças e é exigido por alguns países. Isso permite a entrada de viajantes em determinados territórios e sem o documento, essas pessoas podem ser barradas pelas autoridades locais. Fernando mora no Brasil há mais de quarenta anos e com frequência ele realiza viagens para o exterior, mas antes de embarcar ele procura ter a atenção redobrada com a vacinação exigida em outros países. É uma questão de segurança pessoal, há países que obrigam que você tome determinadas vacinas, há outros que fejam um pouco mais os olhos. Eu, por experiência própria, eu me vacino normalmente, inclusive agora em abril vou ter que fazer a segunda dose de hepatite, eu faço isso, eu tenho esse cuidado. Agora em fevereiro vou tomar a última dose também do tétano, então eu mantenho meu organismo com as vacinas que o Estado me dá, isso gratuitamente. Então é muito simples, é negligência quem não fizer uma coisa dessas que é tão importante até para a própria saúde, mesmo que não viaja, mesmo que não viaja, só precisa, é bom ele se preservar, né, contra qualquer enfermidade. São pelo menos 100 países que exigem o CIVI, o Certificado Internacional de Vacinação, um documento que pode liberar ou não a entrada de um viajante em um outro país. Anvisa hoje, ela tem facilitado, tá? O que está acontecendo hoje? Não é na época da modernização, você pode procurar qualquer posto de saúde para tomar vacina, diante desse documento que você se vacinou, você entra no site da Anvisa, que tem um site da Anvisa, você faz o seu cadastro, certo? Eles lhe comunicam, eles enviam um formulário que vai ser preenchido com seus dados, vai constatar que você vacinou e você imprime, você imprime o próprio certificado através da internet, assina e já fica falando como certificado digital. Esta enfermeira explica que cada país tem exigências específicas para a imunização de visitantes e que as vacinas podem variar dependendo da atividade que o viajante vai realizar no exterior. A maioria das pessoas que vão viajar para outros países, elas já se informam antes de fazer a viagem quais as vacinas exigidas para aquele país. Na maioria dos países atualmente faz exigência para a questão da vacina da febre amarela e a imunização tem que ser feita com no mínimo 10 dias de antecedência para poder pedir a emissão do certificado de vacinação. Lá no site da Anvisa, você pode ir lá na área do viajante, tem as exigências de cada país. Atualmente, por exemplo, a Austrália, a Austrália exige a febre amarela, já a Alemanha está fazendo exigência no momento para a tríplice viral. Então, é importante que você antes de viajar, vá lá no site da Anvisa e pesquise exigências de cada país para saber exatamente quais as vacinas, até porque muda a vacina dependendo do sul, dependendo do risco que aquele país esteja vivendo. Desde que o Brasil entrou no acordo com os países da Europa, né, sobre a entrada de brasileiros desse país, a maioria dos países da Europa, eles não exigem mais o visto para brasileiro. Apenas o passaporte válido e dispensa o visto, mas dispensa mediante a apresentação, né, desse seguro de viagem, tá, que nesse seguro de viagem já inclui atendimento médico hospitalar. O plantio de hortaliças durante o período de chuvas fica comprometido. Isso porque nessa época há muitas perdas no cultivo pelo surgimento de fungos, bactérias e pragas. Os especialistas alertam para os cuidados com a produção para evitar prejuízos. Durante o período chuvoso, alguns produtores enfrentam dificuldades por conta das pragas que afetam o plantio. Couve, brócolis, alface e o coentro são as hortaliças mais prejudicadas. E uma das hortaliças que são afetadas também neste período é o cheiro verde. Por conta das fortes chuvas, elas ficam com este aspecto amarelado. Na horta comunitária do bairro Dirceu, seu Antônio relata as adversidades. A gente perde muito no inverno, mas também ajuda muita gente, porque o regador a gente se esquece deles. As pragas aumentam, é porque aí aparece alagastro, gafanhoto, a formiga, passa tudo pra dentro do canteiro. Quando chove, quando o inverno é fraco, as pragas aparecem. Mas quando é muito, o inverno é chuvoso, as pragas desaparecem, mas também a gente perde no coentro, a gente perde na cebola, porque não gosta de muita água. Apesar das dificuldades no plantio de algumas hortaliças, os produtores comemoram a colheita neste início de ano. Tá boa, só faltando coentro, né? Nessa época, a colheita não é boa por coentro, né? Mas tá dando pra gente vender, todo dia a gente tem umas vendinhas. Pouca, mas tem. Algumas hortaliças sofrem bastante? Sofrem. A gente não tá tendo couve, não tá tendo alface, não tá tendo rúcula, a gente planta sementinha, semeia, mas não nasce. Nasce, mas morre. Este agrônomo pontua cuidados básicos que os produtores devem ter neste período. Primordialmente, deve ser tomada algumas decisões, como principalmente utilizar materiais resistentes a pragas, a doenças e uma coisa que é básica, que é o preparo de solo. Um dos grandes problemas que nós temos aqui em Teresina é o problema de encharcamento, que junto com ele traz doenças, principalmente radiculares, as raízes apodrecem, as plantas tombam. Então, como medida preventiva, esse bom preparo de solo seria fundamental. E como uma forma curativa, pode-se adotar aí uma utilização de fungicidas à base de cobre ou de mercúrio. Isso sempre receitado por um agrônomo. E uma outra medida também seria a calagem, né? Uma forma de você fazer isso. Além da drenagem. Preciso haver atenção e cuidados com raios ao sair de casa no período chuvoso. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Piauí apresenta 7,7 raios por quilômetro quadrado. Esse número é considerado alto e o Corpo de Bombeiros dá orientações para evitar atitudes que podem tornar pessoas alvos das descargas elétricas. Nos últimos dias, o Instituto Nacional de Meteorologia tem emitido alertas de chuvas intensas com ventos fortes e raios. E quando falamos em raios, esse é um fenômeno curioso, mas ao mesmo tempo, a sua beleza é motivo de medo. Na realidade é uma corrente elétrica muito potente, muito mais do que até dependendo da intensidade desse raio, muito mais do que essa que passa nas casas ou em residências mesmo, nos centros urbanos, qualquer eletricidade elétrica mesmo, que passa pelos fios. Então a intensidade é muito maior. A meteorologista informa que estamos em um período propício a ocorrências e condições favoráveis à incidência de raios, principalmente no fim de tarde. Nós temos, assim, as características de uma região favorável também a raios, o Piauí como um todo, que é o que? Tem que ter umidade e calor. Então nessa época, nós temos vários sistemas que estão fazendo o transporte de umidade para a nossa região. E favorecida também pelas temperaturas mais elevadas, principalmente agora que a gente está no verão, e isso corrobora a favor de aumentar o número de descargas. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre os anos de 2011 e 2017, foram 78 milhões de raios que caíram no Brasil. E uma estatística mundial é que por ano morrem 50 pessoas atingidas por raio. Por isso, é importante que você saiba o que fazer em caso de tempestade com raios. Se nós estivermos em deslocamento e nos depararmos com a grande incidência de raios e não deu para nos abrigar em uma estrutura física como a casa, local de trabalho, estabelecimento comercial, o ideal é que você fique protegido dentro do seu carro. Eu estou em casa, eu estou no trabalho, eu devo desligar todos os eletrodomésticos, não utilizar nenhum eletrodoméstico para que eu não seja eletrocutado se houver uma descarga atmosférica no local. Não utilizar telefones fixos, porque eles sim vão conduzir essa descarga elétrica. Não utilizar celulares carregando na tomada. Ah, eu estou num descampado, eu fui pego de surpresa. Sai de lá, corre desse descampado, eu procuro um local para abrigo. Começou, eu não tenho como chegar imediatamente, se agacha, fica agachado em posição fetal. Em caso de estar próximo de uma pessoa atingida por alguma descarga elétrica de um raio, a major dá algumas orientações. Você não deve entrar em contato com a pessoa energizada, senão você vai ser mais uma vítima dessa descarga elétrica. Tirei a energia, energização do local, aí sim você vai, pode tocar na pessoa, desligar a chave geral do local inclusive, cortar aquele contato da pessoa com a energia, mas cortar esse contato de forma segura, com um objeto não condutor, um cabo de vassoura, um cano, você deve estar calçado com calçados com solar de borracha. Então primeiro observar a sua proteção para depois ajudar a vítima. E se você não tem como ajudar, tem dúvida? O ideal é imediatamente ligar para o corpo de bombeiros através do telefone 193. E aí sim, depois você vai procurar desligar essa energia da pessoa, senão ao invés de uma vítima serão duas vítimas. Acesse as nossas redes sociais, o Facebook, através do endereço tvassembleia.oficial. E você vai ver a seguir, Flamengo terá novos reforços para melhorar o desempenho no estadual. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org. Conteúdo na velocidade que você precisa e mais. Você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, tvalef.oficial. E nosso canal no Youtube, Legislativo Pico. tvassembleia.org. É o que liga. Nós vamos agora para as notícias da política piauiense, direto da Assembleia Legislativa, com a jornalista Tereza Val. Olá, boa tarde Tereza. Boa tarde Raquel, para você e para todos que acompanham de qualquer lugar do mundo a programação da TV Assembleia pela TV ou pelo sinal da Rede Mundial de Computadores. Hoje, aqui, nesta quarta-feira no Palácio Petrônio Portela, os trabalhos transcorreram com normalidade. No início da manhã, o repórter Bartolomeu Almeida falou com o deputado Francisco Costa do PT, que na sessão de ontem ressaltou a importância das obras inauguradas pelo governo do Estado na região do município de Floriano, no sul do Estado. Deputado Estadual Doutor Francisco do PT, em audiência com o governador Wellington Dias, conseguiu a garantia do chefe do Executivo Estadual da retomada de duas obras importantes no município de Floriano, a policlínica e a unidade de pronto atendimento. São duas obras importantes para a cidade de Floriano, na realidade para a região de Floriano, porque Floriano, por ser um polo na área da saúde, tem lá hoje um grande hospital regional, Tiberio Nunes, que atende uma demanda muito grande. São mais de 500 mil habitantes de todo o Piauí, parte do Maranhão, que referencia pacientes para aquela cidade. E hoje a área da urgência e emergência acaba gerando um colapso no hospital, que fica estrangulado pela demanda que é crescente. E aí o governador, tendo essa obra, que já tem algum tempo, está paralisada, mas pela importância que ela tem, trabalhamos o convencimento e o governador, junto com o secretário de Estado da Saúde, o secretário Florentino, já estão fazendo as tratativas com a construtora responsável para retomar essa obra o mais rápido possível. Como também nós temos uma vacância lá, uma lacuna a ser preenchida, que é fora a urgência e emergência, nós temos os pacientes eletivos, os pacientes ambulatoriais, aqueles que precisam de uma consulta especializada, de um exame especializado e que não tem uma estrutura na cidade de Floriano para atender no serviço público. Então, essa policlínica, ela já está bem avançada, está paralisada também essa obra e agora buscou-se uma alternativa na parceria com o município de Floriano, com o prefeito Joel Rodrigues, aonde o governo do Estado vai passar ao município os recursos para a conclusão dessa obra. O deputado, que foi vice-presidente da Comissão de Saúde no ano passado, pretende continuar na comissão. Nós vamos fazer, no início da próxima semana, reunião com os líderes da casa e de cada bloco, para que aqui a gente possa definir a composição de cada comissão da Assembleia. Eu tive parte na Comissão de Saúde, tenho o desejo de permanecer fazendo parte da comissão, agora precisamos definir quem vai ser os presidentes, os vice-presidentes de cada comissão. E durante a sessão desta quarta-feira, no plenário deputado Valdemar Macedo, foram apresentados 14 requerimentos, dois projetos de decretos legislativo e também dois ofícios. Os ofícios lidos foram oriundos da Secretaria de Saúde do Estado, em resposta a requerimentos apresentados aqui na Assembleia pela deputada Lucie Soares do PP. Dentre os 14 requerimentos, o deputado Bessa Filho solicita que o Tribunal de Justiça autorize a destinação de mercadorias apreendidas para serem usadas como recurso de estrutura para a segurança pública do Estado. O deputado Varton Lacerda, do PT, cobrou que sejam cumpridos os requerimentos apresentados por ele anteriormente, ainda no final do ano passado, que pedem sobre a recuperação do asfalto da BR-343 no trecho de autos e também a recuperação e sinalização da linha férrea naquele município. Segundo o parlamentar, esses têm causado alguns acidentes, alguns inclusive fatais. Ele lamenta e pede que a situação seja corrigida antes de novas mortes na região do município de autos. Já o deputado Evaldo Gomes, o Solidariedade estava hoje muito contente. É que foi sancionado pelo governador do Estado, Wellington Dias, um projeto de lei de sua autoria que prevê a destinação de um percentual de 10% das questões nos concursos públicos realizados pelo Estado do Piauí para conhecimento específico do nosso Estado. Esses foram os principais destaques da sessão desta quarta-feira. A gente volta com você, Raquel Sampaio, aí no estúdio da TV Assembleia. Ok, Tereza Val, muito obrigada pelas suas informações. Até amanhã. Fora da Copa do Brasil, os times do estadual seguem apresentando nomes para reforçarem o elenco e melhorar o rendimento da competição. Esse é o caso do Flamengo. A gente fala agora de futebol. Pode conferir. As nuvens carregadas anunciam. É hora de mudar de atitude. O rubro negro piauiense ganhou um fim de semana de folga, quer dizer, que não está em campo jogando, mas está treinando, melhorando a parte física, enfim, procurando aquele solzinho entre as nuvens. O técnico Paulo Moroni garantiu que o clima está de bom tamanho no time, porém, pode melhorar. O clima está parecido com esse, assim, nublado, mas agradável, bom para trabalhar, o grupo está bastante motivado. Nós temos uma semana, está chegando alguns colegas novos aí para ajudar o grupo e a gente está intensificando. Então, é a semana que a gente esperava para fazer a segunda parte do plano inicial, que nós teríamos essa folga. Então, tanto a parte de preparação física como da parte tática, a gente vai melhorar bastante e a gente espera colher frutos disso. E para melhorar esse clima, depois de uma vitória, um empate e uma derrota, só mesmo com a apresentação dos reforços. Os laterais Jefferson Bala e Rian já estão se enturmando e garantem que vontade de jogar e de ganhar não está faltando. Jefferson Bala tem como inspiração o lateral Daniel Alves, da seleção brasileira, e está confiante que vai fazer um bom trabalho. No momento, a expectativa é mostrar ao professor que eu tenho capacidade de ajudar ele na competição. Se Deus quiser, nós trabalha para isso e vamos explorar isso aí que é meu, que é a velocidade e se Deus quiser ajudar a equipe. Rian já é um velho conhecido do roubro negro. Homem de confiança de Moroni. Esse mesmo é que tem que fazer um bom trabalho. A expectativa é a melhor possível, né? A gente sabe que o campeonato Piauiense é um campeonato forte. Também temos um elenco forte para que a gente possa chegar nas finais. Já conheço boa parte do elenco, já trabalhei com alguns, né? E agora é da continuidade de trabalho para que a gente venha fazer um bom campeonato. Moroni está animado. E para ele, encontrar o Flamengo ideal para o campeonato está bem próximo. O time ideal, a gente sempre tem uma noção de time ideal, é aquele que tem um bom equilíbrio, tanto defensivo como meio campo e ataque, que flui todos juntos. E lateralizado também, com compactação, com aproximação, com preenchimento de espaço, com aumento de jogador num determinado setor. Então, esse é o time ideal. A nível de jogadores é aqueles que se apresentarem da melhor maneira. Então, o que a gente deseja dos atletas, eles derem o máximo deles. E quando eles estiverem... Porque eu só acredito em atletas que estão bem condicionados, bem preparados. Se não tiver isso, não adianta o nome. O nome não joga mais bola. E nós não temos jogadores de nome justamente por isso. Nós queremos jogadores que vistam a camisa, não só do clube, mas com a própria identidade deles e põem para fora o valor que eles têm. Mais uma vez, a situação dos números de doações realizadas ao Banco de Leite é alarmante. O local está com o estoque baixo e precisa reabastecer para atender a demanda. Um alimento importante, principalmente para os bebês prematuros que estão na UTI. O leite humano é essencial para a sua recuperação e desenvolvimento. No entanto, o Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa está com o estoque baixo desde dezembro do ano passado. A queda na coleta de leite tem uma relação muito forte com os períodos de grandes feriados, os períodos de final de ano, que foi o que a gente reconheceu no final de 2019, uma baixa nessa coleta. Então, assim, a gente percebe que a mãe tem um período de médio de doação. Nossas doadoras, elas costumam doar por um período regular de três, quatro meses, que coincide com aquele período que o bebê está maior, tem uma necessidade maior, muitas vezes ela retorna ao trabalho. Fora isso, a gente tem que observar que o Banco de Leite, todo o fluxo, esse caminho que o leite percorre, é um caminho de certa forma longo, a gente precisa sensibilizar a mãe, ela precisa querer doar, ela tem um período em casa doando, esse leite chega, ele vai passar por um processamento, esse processamento, depois de feito, o leite passa por uma análise microbiológica, então leva um período de quarentena. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a rede de coleta de leite humano do Brasil é considerada a melhor do mundo. Para você ter uma ideia, um litro de leite materno pode alimentar até dez bebês que estão na UTI. No entanto, muitas mães ainda têm medo de doar o leite materno. A gente percebe, fala de algumas mães, será que se eu doar, vou ficar obrigada a doar? Não, a doação é livre, ela é voluntária, ela é gratuita. Então, a mãe que se sentir sensibilizada para doar, ela pode ficar tranquila, que ela doa uma vez, duas vezes, o período que ela achar necessário. E tem também a situação da mulher que, por uma necessidade mesmo até de saúde, ela deve doar, porque a gente tem mulheres que têm uma produção muito grande, que por um mecanismo de controle, ela sempre produz mais do que o bebê precisa. Então, essas mulheres, se elas não derem vazão a essa produção excedente, elas podem desenvolver algumas intercorrências. Outro mito é de que, se ela doar, vai faltar leite para o bebê. E é um mito que tem que cair por terra, porque quanto mais a mama é estimulada, quanto mais ela retira leite do peito, mais ela vai produzir. Na realidade, doar é um mecanismo de proteção para ela estabelecer a amamentação. Para saber mais sobre a doação de leite materno e orientações de como doar, o banco de leite oferece o número de telefone em que as ligações podem ser feitas de maneira gratuita, 0800 280 25 22. A mãe precisa se sentir motivada a doar, e nós estamos precisando. São crianças graves, de muito baixo peso, muito prematuras, e as famílias dessas crianças bastante angustiadas, porque a mãe não tem capacidade de alimentar o bebê com seu próprio leite. Nós temos uma rede de apoio aqui dentro, uma sala de coleta com profissionais para receber essa mãe. Ela precisa do kit composto de um frasco esterilizado, que é de vidro e tampa plástica, gorro, máscara. E, uma vez recebendo esse kit, ela pode fazer essa retirada dia a dia na casa dela. A gente pede um prazo de até 10 dias para que esse leite seja coletado na residência dela. E, uma vez, esse leite chega no banco de leite, vai chegar até o bebê. E o resultado é fantástico, porque a gente, cada dia, a gente tem conseguido tirar de UTI bebês gravíssimos. E isso a gente tem que agradecer, louvar essa ação valorosa das mães, porque hoje, leite humano em UTI neonatal é uma questão de sobrevivência para esses bebês. Os sintomas de infarto podem ser diferentes em quem possui diabetes. Muitas vezes, esses pacientes se queixam apenas de falta de ar ou tontura, mas, na verdade, podem estar sofrendo um ataque cardíaco. Os especialistas recomendam o acompanhamento médico e hábitos saudáveis desde a infância para evitar problemas futuros. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a maior parte das mortes de pessoas com a doença ocorrem por problemas cardiovasculares. Este cardiologista explica que a glicose, em níveis altos, facilita o acúmulo de gordura e o entupimento das veias. A diabetes é o acúmulo de glicose de açúcar no sangue. Esta glicose altera a parede do vaso sanguíneo, a parede da veia. Ela leva a uma disfunção da veia. Com isto, há uma tendência muito maior de obstruir daquele vaso sanguíneo, acumular gordura e obstruir por gordura. O termo médico chama aterosclerose. Fora isso, a diabetes também faz com que as plaquetas, que são umas células que correm dentro do sangue, que formam o coágulo. Essas plaquetas ficam mais aderentes, elas ficam mais agregadas no diabético. Isto, sim, leva o diabético a ter três vezes mais chance de infartar e três vezes mais chance de ter derrame cerebral. Quem tem diabetes, em qualquer um dos níveis que a doença se apresenta, deve ter mais atenção e cuidado com a saúde. Uma complicação maior é que uma boa parte desses pacientes com diabetes, eles têm uma alteração da inervação do coração, a ponto de não terem dor no peito, que seria um sinal de alerta, que faria com que o paciente procurasse o médico mais cedo. Então, ele tem muitas vezes o que se chama de equivalente anginoso. Ele vai ter uma falta de ar, que é vaga, uma azia. Às vezes, não tem absolutamente nada. Então, não dá para a gente esperar um paciente assim ter sintomas de doença cardíaca. Então, no momento do diagnóstico, principalmente no paciente com diabetes tipo 2, paciente que é já mais velho, já vale a pena uma avaliação cardiovascular de início e depois periodicamente. Todo diabético deve estar atento. Todo diabético deve, sim, mudar o seu estilo de vida. É claro que o diabético gordo, sedentário, estressado, que fuma, que não tem uma alimentação saudável, esse diabético corre muito mais risco do que aquele que tem uma vida bacana. Afinal, hoje, a diabetes tem tratamento, tem muito tratamento moderno, muita medicação nova, muita opção de tratamentos que podem tornar a vida dele melhor e podem aumentar a vida do diabético. Este endocrinologista dá os passos necessários para prevenir a diabetes e, assim, cuidar também da saúde cardiovascular. Todos os fatores de risco para a doença cardiovascular têm que ser abordados. Então, o melhor cuidado é o paciente cuidar disso antes da doença aparecer. Então, é se manter saudável, se manter ativo, se manter magro, com pressão controlada, abandonar o cigarro, evitar excesso de bebida alcoólica e, claro, tratar o diabetes e fazer consultas médicas regulares, em especial aqueles que têm mais risco para diabetes mesmo, por ter história na família, por exemplo. Acesse as nossas redes sociais, o YouTube, a nossa página é legislativa UPI. Você vai ver a seguir como tratamentos alternativos podem auxiliar na redução dos sintomas de ansiedade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A LBV deu início à mobilização social em prol da educação. A campanha Criança Nota 10 pretende entregar, até o mês de março, mais de 15 mil kits de materiais escolares a crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição. O objetivo da campanha é diminuir a evasão escolar. Atualmente, a Legião da Boa Vontade atende 200 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos em todo o estado. A gestora da instituição, no Piauí, explica sobre a campanha. Nós temos aí mais de 200 famílias que são atendidas diariamente na LBV. E essa campanha, que é a campanha Criança Nota 10, que a gente já começa o ano buscando essa arrecadação de material escolar, para que a gente possa, a Legião da Boa Vontade, ela possa auxiliar essas famílias para que os seus filhos não venham a se evadir da escola com a justificativa que é a falta de material escolar. Então, hoje, todos os nossos usuários, que são atendidos dentro da Legião da Boa Vontade, não só em Teresina, mas em todo o Brasil, eles já começam o ano letivo na escola recebendo esse material escolar na LBV. Tudo aquilo que ele vai necessitar para ele poder permanecer na escola e ter uma educação de qualidade. As doações para a campanha Criança Nota 10 podem ser feitas pelo site www.lbv.org. ou pelo telefone 0800 055 5099. Nós temos um telemarketing que eles ligam de 8 da manhã até as 20 horas, pedindo esse material escolar. E, além do mais, aquele que puder vir até na LBV para conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso espaço, ver onde é que a gente atende essas crianças. Nós estamos localizados aqui na Rua Anísio de Abreu, número 2470, no bairro Aeroporto. Ou ele também pode nos ligar pelo telefone 3213 3099, porque a gente busca as doações em qualquer bairro aqui na cidade de Teresina. As ações são desenvolvidas ao longo do ano. Ícaro tem 10 anos e é um dos garotos atendidos pelo projeto. É muito legal, é muito bom vir todo dia aqui, porque lhes ajuda muito. Todo dia eu gosto de vir, não falto nenhum dia. Giovana, há três anos, faz parte do projeto. É gratificante, porque eles ensinam muito a religião do Cristo, a gente brinca, se diverte, aprende coisas novas e basta por experiências boas. A gente faz amigos novos, a gente tem experiências para o futuro e é muito bom. Maria Josiane, também há três anos, faz parte da LBV. Ela adora as brincadeiras durante o intervalo das aulas. É boa, as brincadeiras das cadeiras, os professores inventam algumas brincadeiras antigas. Preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas são alguns dos sintomas da ansiedade. É comum a pessoa ansiosa apresentar a frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Para amenizar esses efeitos, existem vários tratamentos alternativos capazes de trazer bem-estar ao corpo e à mente. Mãos que curam e que promovem um campo de energia ligando todo o corpo. Assim é o reiki, que reequilibra pontos específicos regulando a saúde física e psíquica. E que também auxilia no tratamento complementar da ansiedade, em que as mãos canalizam toda a frequência energética. O reiki é uma terapia oriental que foi difundida por um japonês chamado Mikauizui, mas ela é bem mais antiga, é chinesa e tibetana. Ela é utilizada para fazer o reequilíbrio físico, emocional e espiritual. Então, são sessões que a pessoa passa. Então, basta ser tratada uma vez por semana. Nós usamos a utilização das mãos, apenas isso, um dos principais pontos na pessoa, algo que nós chamamos de chakras. E esses pontos vão reequilibrando a pessoa, tanto emocionalmente, físico e espiritualmente. Com o tempo, ela vai tendo a percepção que isso vai emocionalmente equilibrando, ela vai ficando mais centrada, vai ter uma melhor percepção do que acontece ao seu redor. Então, não é apenas tratar essa ansiedade ou qualquer outro mal que ela esteja cometido. Ela, internamente, ela tem uma mudança. Hoje é uma busca enorme do autoconhecimento, né? O reiki é uma terapia que ela consegue fazer isso. Então, quem é reikiando e passa pelo processo, ele também vai tendo esse autoconhecimento. E outra prática milenar que também pode ser usada em favor da saúde do corpo e da mente é o ioga. Tudo esticando, torcendo e equilibrando-se em práticas que melhoram a atenção, respiração e ajudam nos desafios diários. É um estilo de vida, né? A gente inicia com essa prática, né? Que é aquela prática que a gente faz ali no tapetinho, que tem as posturas, que são as asanas, que tem os pranayamas, que são os exercícios de controle da respiração, auto-observação, né? A meditação, né? Mas isso vai para além daquele momento, né? Existem também cuidados que a gente pode ter diariamente, cuidados no aspecto mental, emocional mesmo, né? Então, a ioga é uma filosofia otimista, que enxerga os obstáculos, né? Que enxerga aquilo que a gente enxerga como problemas, a ioga enxerga como desafios, né? Que são obstáculos para o nosso desenvolvimento mesmo. É uma filosofia que perpassa toda a nossa vida, inclui a forma como a gente lidar consigo, a forma como eu lido comigo mesmo, com as minhas emoções, com o meu corpo, a forma como eu lido com o outro, né? Como eu me relaciono com o outro e como eu me relaciono com o ambiente. Por isso que ela é uma filosofia, digamos, biopsico-social. A ioga pode ser muito benéfica, né? Com essas questões da ansiedade que a gente vem vivenciando no nosso mundo atual, que está tão acelerado, cobra tanto da gente. E com a prática da ioga, a gente consegue equilibrar mais, né? Esse estado ansioso, trabalhar a nossa resiliência, a nossa capacidade de resiliência, que ela existe em todos nós, e lidar melhor com essas situações que a gente entende como perigo, né? Porque a ansiedade, esse estado de ansiedade, ele vem de uma superestimação de um perigo, de algo que a gente considera perigo, e uma subestimação da nossa capacidade de lidar com isso, né? De lidar com algo. Então, através da prática, através de todo o leque que a gente tem de práticas, né? Desse sistema que é o ioga, a gente consegue reduzir os hormônios que são responsáveis por esse estado de estresse, né? Que é cortisol, adrenalina, noradrenalina. A gente consegue também elevar, aumentar os níveis dos neurotransmissores, como serotonina e GABA, que são inibitores das reações de estresse. Acesse as nossas redes sociais, o Instagram é através do endereço TV Assembleia P. Você vai ver a seguir, equipes de segurança traçam estratégias de atuação durante o curso de Teresina. Saiba curtir, saiba conviver e nada de dirigir se beber. Pule fora de qualquer confusão, alegria, alegria, combina com cidadania. Pule fora de qualquer confusão, alegria, alegria, combina com cidadania. Os órgãos e entidades envolvidos na organização do curso de Teresina 2020 traçaram estratégias de segurança para o evento. Para saber mais sobre o policiamento da data, nós recebemos aqui no nosso estúdio o coordenador do Centro Integrado de Segurança, o Major Aldivan Nunes. Olá, boa tarde. Boa tarde. Bem, já foram selecionados aí. Quantos homens estarão fazendo esse policiamento na data do curso? Sim, nós já fizemos esse planejamento. Nós vamos aplicar no dia do curso mil agentes de segurança, entre policiais militares, policiais civis, golpe de bombeira, guarda municipal, S-Trans e os agentes de segurança, de inteligência da Secretaria de Segurança. Ou seja, nós iremos já funcionar no dia 15, a partir de 8 horas da manhã, já estaremos montados o Centro Integrado de Comando e Controle, com uma delegacia funcionando 24 horas para atendimento do fuleão que vai curtir o curso de Teresina. Agora, existe toda uma estratégia para que esse policiamento realmente seja efetivo, não é isso? Que estratégia, então, foi pensada? Bom, a gente está aí trabalhando em parcerias, né? Nós estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura, em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. E a grande novidade desse ano é a parceria que nós estamos fazendo com a Secretaria de Justiça, que irá disponibilizar seus agentes de segurança para estar conosco no dia do curso. Ou seja, todos os seus dados, a sua amplitude de informação vai estar dentro do Centro Integrado de Segurança. Eles irão utilizar as nossas câmeras, iremos colocar 20 câmeras no corredor da folia, na chegada, na saída, no entorno da avenida. Ou seja, e essas câmeras, os agentes da SEJUS vão estar monitorando, se porventura encontrar alguém usando tornozeleira eletrônica que não era para estar nesses eventos, ou algum fugitivo, pode ter certeza que a gente vai capturar, a Polícia Militar vai prender, entregue a Secretaria de Justiça, que por sua vez vai conduzir diretamente para a penitenciária. Agora, que áreas, então, será feito esse policiamento? É só ali naquele corredor, na avenida, onde vai haver o desfile dos caminhões, ou a polícia consegue cobrir um raio maior? Não, a gente vai cobrir um raio maior de policiamento. Então, na chegada ali, nós teremos pontos de bloqueio, já na entrada do corso. Só para você ter uma ideia aí, nós estaremos aplicando 600 policiais militares, só policial militar, ali na avenida. Nós teremos viaturas no entorno do corso, nas pontes, colocaremos agentes de segurança, agentes infiltrados do serviço de inteligência nas pontes, passando as informações nas proximidades dos shoppings, também teremos nossas viaturas. Do outro lado, também, na Marechal, Castelo Branco, a gente vai reforçar o nosso policiamento. Ou seja, o nosso policiamento não é só no corso, é no corso e nas imediações, principalmente na chegada e na saída do cidadão. Caso ocorra alguma ocorrência, como é que a gente pode, então, como é que o folião, então, pode proceder? Bom, a orientação que a gente transmite aí para o cidadão que vai para um evento desse, um evento que vai ter mais de 100 mil pessoas, e a gente está preparado para isso, nós fizemos um planejamento para isso, a orientação que a gente dá é que o cidadão vá brincar, não leve objetos de valores, né, cordão, colar, pulseira, relógio e tal, leve apenas o dinheiro que ele vai curtir à noite, não leve grande quantidade de dinheiro, se levar cartão de crédito, não precisa levar todos os cartões de crédito, basta um cartão de crédito, levar o suficiente para curtir, para brincar, e quando for utilizar aí o celular, tenta utilizar o celular perto de um agente de segurança, porque só na avenida nós teremos 12 plataformas distribuídas, cada plataforma nós teremos 10 policiais militares, então tenta utilizar o celular perto de um agente de segurança, andar sempre acompanhado, se porventura houver aquela discussão, um topar no outro, faz parte dessas brincadeiras de carnaval, dessas festas carnavalescas, então a orientação que a gente dá é isso aí, se porventura acontecer alguma ocorrência, com algum cidadão ou com alguma mulher, pode estar dirigindo-se ao Centro Integrado de Segurança, que vai funcionar ali perto da Ponte Estaiata, que nós teremos policiais especializados, só para você ter uma ideia, nós teremos também uma delegacia especializada do direito da mulher, que vai funcionar dentro do curso, exatamente para atender esse tipo de ocorrência. Tá aí, então, realmente mais segurança para o Fulião, que vai curtir, vai conseguir aproveitar e brincar bastante. Sim, com certeza, o secretário de Segurança, Fábio Abreu, disponibilizou uma mega estrutura de segurança para o curso, nós iremos também aplicar o nosso policiamento de drone, ou seja, nós teremos quatro drones, além das câmaras, monitorando todo o curso. Então, nós estamos preparados para manter a ordem e a tranquilidade do cidadão, quem vai curtir o curso, da família que vai para o curso, pode ter certeza que a segurança vai funcionar e vai funcionar bem. Ontem nós fizemos já o balanço da Operação Janeiro Seguro, foi muito boa, muito existosa para a gente. A gente conseguiu diminuir todos os índices de ocorrência aqui na cidade de Teresina, porque nós aplicamos o nosso policiamento, as nossas operações exatamente nas manchas vermelhas, como nós falamos, é exatamente os locais e os horários de onde acontece o maior índice de ocorrência. Nós tivemos aqui nesse mês de janeiro, onde a gente concentrou muito o nosso policiamento na zona sul e na zona norte, principalmente naquela região do Torquato Neto, Angelim, e na zona norte a gente concentrou muito lá na Santa Maria da Codipe. E a gente conseguiu diminuir, só para vocês terem uma ideia aí, só nesse janeiro seguro nós conseguimos apreender sete armas de fogo, dois fuzis, que foi exatamente aquela operação que nós fizemos integrada lá com o pessoal do GLE, com o pessoal do BOP, e mais de 60 quilos de entorpecentes, que a gente conseguiu fazer a apreensão aqui juntamente com o pessoal da DEP, sobre o comando do delegado Cadena. Nós utilizamos aí mais de 1.200 agentes de segurança, entre policiais militares, policiais civis, foram mais de 200 viaturas em horários diferentes, ou seja, a gente conseguiu aí diminuir significativamente esses índices de ocorrência aqui na cidade de Teresina. Ok, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Alepino. Bom, nós é que agradecemos, estamos sempre à disposição aí de vocês, à disposição da sociedade, para servir e servir bem o cidadão teresinense. Ok. Você acessa as nossas redes sociais, o Facebook, você acessa através do endereço tvassembleia.oficial. E você vai ver a seguir, ateliê voltado para atividades artísticas infantis, é ampliado e traz novos cursos. E aí 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 Atividades artísticas de uma maneira técnica, lúdica e divertida para as crianças. Essa é a proposta do ateliê Luciana Severo Kids. Há dez anos no mercado, o espaço foi ampliado com novos cursos para uma melhor metodologia. Um espaço dos sonhos e totalmente direcionado ao mundo encantado das crianças. E tudo com um ambiente dedicado a pintura, música, xadrez e desenho. E que faz gente como Juliana e Gisele comemorarem o lançamento de um ateliê infantil na capital. A gente procurou criar as meninas muito ligadas à arte, além de pintura, fazem piano, fizeram balé, fazem teatro. E a gente encontrar um centro como o da Luciana, que realmente tem esse compromisso de integrar a criança, de apresentar o mundo das artes de uma forma mais lúdica e tão generosa. Porque ela realmente é um prazer que ela sente ensinar essas crianças. É uma coisa assim, que não é só um trabalho, é realmente um dom, é um amor que ela tem por esse trabalho dela. Então é muito satisfatório. Eu já tive várias oportunidades aqui no curso, eu já pude expor em outros lugares, sem ser aqui em Teresina. Muitas pessoas de fora daqui de Teresina já conheceram a minha arte e eu não conseguiria ter feito isso sem o ateliê. O espaço que conta com sala de teatro e dança e uma ampla brinquedoteca com piscina de bolas e jogos interativos, também aposta em projetos ousados, com exposições e até uma visita ao Museu do Louvre. Todos os espaços foram criados com inspiração nas crianças, para estar acolhendo, estar recebendo, mostrando, tentando tirar essas nossas crianças desse mundo tecnológico que eles ficam tanto tempo. Chega da escola, já há uma sobrecarga na escola e vão lá para o tablet, para o videogame. A intenção do nosso ateliê é tirar as nossas crianças desse mundo, apresentá-los o mundo das artes, o mundo da criatividade, o mundo lúdico. Eles chegam ao ateliê aguardando as outras aulas. Eles têm a brinquedoteca lá para interagir com os outros amiguinhos, conhecer novas crianças. Essa é a nossa intenção de trazer um espaço diferenciado para a Teresina e que possa estar dando várias oportunidades para as nossas crianças. Eu acredito que a inauguração dessa nova instalação é um prêmio para ela. Mas também é importante para as crianças que aqui participam, que vêm, que não só aprendem a pintar, mas também se divertem, brincam com muita alegria, aprendendo pintando. Tanto que várias crianças já participaram de exposições não só em Teresina, mas também em outras capitais brasileiras e até no exterior. Como esse ano, algumas delas estão indo participar de uma exposição no Museu do Louvre, lá em Paris. E a proposta multiartística do espaço agrada tanto a Gratada, que não faltam motivos para o constante aprendizado. Muito legal, a Tia Lu ensina várias coisas para a gente, a gente aprende várias coisas com ela. A gente não aprende só a pintar, a gente aprende a desenhar com ela, a como cobrir os quadros, é muito legal. O que eu mais gosto é pintar e fazer várias exposições, especialmente cidades foras. Esse ano vão ter uma exposição em Paris, não sei se eu vou poder ir, mas seria um sonho. E acho que uma exposição é algo muito marcante na vida de um artista. O mais legal de a gente estar aqui fazendo aula aqui é que, além da gente aprender muito com a Tia Lu, a gente se sente seguro, a gente faz amizades, a gente se diverte, todo mundo junto, é muito divertido, muito legal. Estamos exatamente aqui na sala de desenho, onde as crianças aprendem na prática como é que acontece toda essa construção. Olha, por exemplo, o professor, nesse momento, está fazendo formas geométricas, explicando como é que é todo esse processo. Algumas crianças optam, nesse momento, pela cópia especificamente. Outras já iniciam esse processo já criativo. Nós estamos também apresentando o teatro para as crianças. Crianças aqui, já estamos recebendo crianças de 2 a 16 anos, né? Que é a musicalização infantil, que é também muito importante, apresentar os primeiros instrumentos musicais para as crianças pequenininhas, né? Tem as artes também, que começam desde cedo, com os dois aninhos. E umas modalidades assim que não acabam mais. Culinária infantil, que a gente está lançando aqui também, Terezinha, um espaço específico para estar ensinando as crianças a cozinhar, a fazer lá as comidinhas para o papai e para a mamãe. Então, todo tipo de arte que você imaginar, a gente está aqui no ateliê, de portas abertas, quem quiser conhecer nosso espaço, e apresentar um trabalho diferenciado para as nossas crianças. E o evento de inauguração do ateliê contou ainda com a presença do presidente do Parlamento Estadual, o deputado Temístocles Filho, que estava acompanhado de autoridades. O espaço ficou sensacional, muito bonito, muito bem feito. E um espaço que você vê que a criança vai interagir com a arte. Eu acho muito importante isso, valorizar a arte, e principalmente já começar desde cedo. Amanda e Isadora são alunas da instituição e idealizadoras de uma parede para lá de especial na sala de pintura. Entusiasmadas, elas falaram da inspiração e de todo o processo criativo. Eu sempre gostei de pintar, desenhar essas coisas. E quando eu vim para a Tia Lu, era tudo que eu mais gostava. Eu ficava com as minhas amigas, pintando, desenhando, a gente se divertia muito, era muito legal. E aí, quando a gente teve essa oportunidade de fazer essa parede, ficou incrível, eu fiquei muito feliz. A gente primeiro pegou um papel e fez o rascunho, tudo, passou para a caneta, teve umas ideias de desenhos para pôr, e aí depois foi só pôr a mão na massa. E aí, é brincando que as crianças aprendem, um espaço realmente bastante inovador. O Alep TV Primeira Edição fica por aqui. Você também acompanha a nossa programação nas TVs por assinatura, na NET pelo canal 7, na Vivo pelo canal 9, na Oi TV pelo canal 215 e na Sky pelo canal 316.1. E para rever as reportagens exibidas nesta edição, basta acessar o nosso site, tvassembleia.org. E para você que quer acompanhar aí a nossa programação, às duas e meia da tarde, você confere o programa Palavra Aberta, um programa de entrevistas com temas relevantes para o Piauí. Às cinco e dez da tarde, você confere o programa Esporte na Área, com Neila do Rego Monteiro. E logo mais, às seis horas da tarde, você confere o Alep TV Segunda Edição, na apresentação de Sheilane Soares. Eu fico por aqui, a gente volta amanhã com mais Alep TV Primeira Edição. Até lá! Tchau!